Tudo certo pessoal, fazendo um vídeo aí ó, do Uno do meu amigo Venaldo, isso do Venaldo, o homem é craque em pintura rapaz, pensa num homem cheio de conhecimento na pintura, faz pintura, desenho, meu amigo de longas datas, esse aqui é um ninho dele, é um Uno 2001, trouxe aqui pra mim e o motor não funcionava, eu falei pra ele, isso pode ser correia dentada, fomos abrir, desmontamos, correia dentada tá, correia dentada, arrebentou no caso né, quebrou os dentes, tá certo pessoal, eu quero dar uma dica aqui ó, ficar de olho na correia dentada né, a correia dentada, ela é uma correr cheio de dente mesmo, tá vendo ó, cheio de dente mesmo, e quando arrebenta aí um dente, quebra um dente, tá vendo ó, aqui tem dente ó, quando chega ali não tem, tá vendo ó, ele fica liso, tá certo, tem que ficar ligado, fica de olho no rolamento da correia dentada, na correia dentada, não dá pra brincar, ela não faz barulho tá, o tempo de duração dela é 35 mil ou 50 mil quilômetros, tá certo pessoal, então tem que ficar ligado aí ó, não deixa fazer isso aqui ó, se acontecer isso aqui pode pegar o cabeçote tá, por que que pega o cabeçote? a correia dentada vai fazer com que, vai fazer com que o motor trabalhe em sincronismo né, vamos fazer um exemplo, o pistão subiu, a válvula subiu, o pistão desceu, a válvula desceu, o que acontece? quando a correia dentada arrebenta, quebra, eles se encontram, tá certo? o pistão sobe, a válvula abaixa, sai de sincronismo e acaba arrebentando o cabeçote, tá? vamos torcer pra que esse cabeçote aqui não pegou, beleza? nós nunca trocamos a correia dentada e, ou peguei uma correia dentada arrebentada, estourada e já tiremos o cabeçote, faz teste, teste de pressão vazando o cilindro, tá? já tá aqui a correia dentada nova, vamos colocar novo aí, botar pra funcionar pra ver, tá certo? se pegar, se não pegar, já era, tá? daí, deu perco também, vai ter que abrir o cabeçote, tá bom? fica de olho na correia dentada, vale a pena, tá certo pessoal? valeu, abraço